Eu vou te amar pra valer Vou dar carinho a você Mas me aceita pra eu te mostrar Me aceita pra eu te mostrar Me aceita É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal É só oi, tchau